Oi, meu nome é Cláudia Ferreira e hoje eu trouxe para vocês verem aqui no Portal do Papel uma coleção muito legal de cartões bem diferentes. A ideia desses cartões é que a gente tenha um lado mais lúdico, tem um movimento e para isso eu fui buscar referência com uma amiga que foi, teve uma empresa ícone no Brasil no mercado de cartões pop-up por muitos anos que chamava origami a empresa e essa minha amiga chama Bassi. A Bassi, ela além de ser uma pessoa que tem uma ideia de arquitetura como arquiteto muito importante, ela também tem uma admiração muito grande pela cultura japonesa, ela foi juntando tudo isso e fez coleções maravilhosas de cartão, mas mais do que é isso? Ela tem um acervo de cartões que ela foi colecionando ao longo dos anos justamente para ter inspiração, para ter ideias e eu trouxe uma parte desse acervo além de algumas peças minhas e que eu fui comprando, que eu fui ganhando também e que vão servir para a gente ver também algumas coisas mais recentes do mercado que estão sendo feitas e eu espero que esses cartões sirvam também para inspirar você e para a gente pensar juntos nas maneiras de usar o papel da melhor maneira também nessas peças. Eu vou mostrar agora essas peças no outro ângulo para a gente poder ver junto de pertinho como elas são, para ver os detalhes de cor, de movimento, que isso a gente não pode perder de jeito nenhum. Bom gente, além de cartões, existem alguns outros materiais que são muito legais também, podem ser feitos em pop-up. Então um deles, por exemplo, é o livro infantil. Esse livro da Companhia das Letrinhas foi do meu filho por muito tempo, ainda é na verdade, e ele tem vários movimentos feitos em pop-up, super divertidos, que obviamente torna o livro muito mais interessante para as crianças. Dessa coleção que eu queria mostrar para vocês, eu vou começar mostrando as peças da origami, da base. Então a gente tem algumas coisas mais simples, são recortes só, mas podem ser usadas, por exemplo, para posicionar os lugares em uma mesa. E esse, tem esse dos gatinhos também, que o recorte faz o rabo do gato. Além disso, a origami fez algumas peças muito legais, já com o kirigami. Então, olha o movimento, quando a gente abre, se monta o circo, está montada a festa. Esse é lindo também, que tem os pombos. Esse também, em kirigami, que é a montagem da cidade de São Paulo, com seus principais ícones. E aí, ela fazia também alguns, por demanda, alguns para eventos especiais, para alguns clientes. Esse aqui, por exemplo, é uma peça de 2008, que ela é muito legal, que ela é quase como um livro, né? Então a gente tem várias divisões, cada uma com uma arte diferente, com um movimento diferente. Esse aqui, por exemplo, é uma representação do Cosmos, por uma coleção de joias, que tinha a ver com isso. Olha que legal, né? Você recebe fechado, e quando você abre, ele tem um movimento e ele explode. Aqui, uma peça mais simples, mas olha que legal, que sacada. Então, falando de casual day, com as camisetas, também é um movimento. Além disso, uma peça maior, olha isso aqui. Você monta a sua árvore de Natal, recebendo um cartão. Então, aqui tem a árvore que se monta, e você tem todas as peças. Já vem com uma fita dupla face, para você poder montar a sua árvore com os enfeites. É um cartão gigante, muito legal. Agora, indo para as referências. Esse aqui já é um cartão. A gente vê pelas artes, pelo brilho, que são peças um pouco mais antigas mesmo, né? São super divertidas. Essa aqui é aquele gami também. Essa do dinossauro, bem legal. Que ela monta a história, à medida que a gente abre. E aí você tem o cartão, para ser preenchido aqui dentro, com o texto que você quiser. Essa é uma peça interessante, de aproveitamento. Então, uma peça pequena. A gente tem as libras aqui representadas. Uma peça que você pode guardar no bolso, pequenininha, quando você precisa. Ela se monta no tamanho que você quer. Aí começam os mais divertidos. Essa linha aqui, eles chamam de explosificados. Você recebe fechado assim, e aí você monta, e ele vira um boquê. É muito divertido. Olha a cara dos cartões, assim, super antigos, né? Super retrôs. Esse é um dos meus preferidos. É um cartão de uma escola de natação. E ele simplesmente vira uma piscina. E o acetato faz o papel da água, nesse caso. Esses aqui, já tem os que eles chamam de balanço. Então, você montando, ele cria um cenário. E nesse cenário, você tem o balanço da criança. Esse aqui, também, tem o mesmo esquema de balanço. São os gatos. Que estão pendurados aqui na prateleira. É quase um teatro. Que se monta à medida que você monta o cartão. E aqui a gente tem um, também divertido. Que você tem aqui como montar um verdadeiro buquê. À medida que você vai abrindo as flores. E elas vão travando. Na peça. E dos dois lados, você abre até que vira um vaso de flores. E fechado, é um cartão. Simples para mandar pelo correio. E que vem uma peça muito legal. Esse aqui ainda vem com a opção de você pendurando. Aí, falando de peças mais recentes. A gente tem aqui uma coleção. Essa aqui eu comprei em Nova York. São várias banquinhas de imigrantes que vendem esses cartões. Essa aqui tem o corte laser. E conforme você abre, tem a cidade de Nova York. Tinha vários temas. As cores são de gosto meio duvidoso. Mas essa aqui eu achei bem bonito. Aí tem uma empresa de mina. Que estava participando da Feli Escolar esse ano. Chamada Tati Pop. Também faz corte laser. E tem cartões nesse mesmo estilo. Do de Nova York. Aqui. Esse aqui se monta uma árvore. E eles também estavam apresentando alguns outros modelos. Esse aqui é um outro. Que monta uma árvore. Um chorão com um casal romântico. E aí tem um espação para o texto. Também com corte laser. Também do Tati Pop. Além disso, a gente tem empresas que fazem, hoje em dia, cartões mais divertidos. Ou diferentes também. Para casamentos. Esse aqui, por exemplo, foi feito pela Naomi. Na caixa tem o nome dos noivos já na tampa. E aí, conforme você abre, tem os noivos japoneses. A gente vê pelo estilo do convite. Pelo próprio desenho dos noivos. A própria figurinha dos noivos aqui montada. Também feita com colagem. E é um cartão que se monta e fecha numa caixinha. Então, é uma ideia super diferente para um cartão de casamento. A gente tem, hoje em dia, pessoas como a Naomi que dão curso. E dão curso profissionalizante para fazer esses cartões pop-up. Aproveita, se informa. Vale a pena. Uma preocupação que a gente tem que ter. Quando a gente pensa num cartão como esse aqui, por exemplo. Trabalhar com papéis coloridos na massa. Como da linha Pop-7. Como da linha Color Plus. Para a gente ter um bom acabamento. Tanto no cartão, quanto nessas beiradas aqui. Para que não apareça um fundo branco. Um miolo branco do papel. Onde são feitos os cortes. Então, essa é a dica de cartões de hoje. Acho que é uma coleção bem legal. Foi bem divertido trazer. Foi bem divertido pesquisar também. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi com o maior carinho que eu reuni essas peças. Eu acho que elas são muito interessantes. Trazem muita inspiração. São divertidas. Algumas, como a gente viu, são peças super antigas. Mas que encantam todo mundo que vê. Segue a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube. Acompanhe a agenda do site www.portaldopapel.com E na semana que vem tem mais coisa legal para você. Obrigada. Essa é a Amora. A Amora trabalha comigo.